Eu represento aqui o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria da Articulação Política do Governo do Estado. É uma secretaria nova, recente, criada pelo governador Elmano de Freitas. O propósito da secretaria é justamente fazer esse diálogo com as diversas entidades sindicais espalhadas pelo Estado do Ceará e a importância que essas entidades têm de trazer políticas públicas também para os diversos setores de trabalhadores, bem como para a sociedade como um todo. O Cariri é uma região em que o Governo do Estado tem um olhar especial, basta ver as diversas políticas públicas que vêm para cá e merecedor disso. Aliás, aqui em Juazeiro do Norte, em específico, com uma população de mais de 200 mil habitantes, é necessário que o Governo do Estado tenha também um olhar especial. E hoje, aqui na posse da nova diretoria dos sindicatos comerciais, a gente não poderia faltar deixar de ter a nossa presença do Governo do Estado aqui nesta noite. Olha, para a gente é uma alegria muito grande, certo? A história do sindicato e da Toninha nesse sindicato, ela é bastante antiga. Eu tenho muita felicidade porque fiz parte, quando eu tinha 19 anos, a gente em 2000 ali, na ascensão do Partido dos Trabalhadores, então a gente começou uma atuação que é do PT, junto aos sindicatos, A gente teve a felicidade de ter ali uma esperança com a Toninha de que o sindicato dos comerciários fosse, de fato, voltado para os trabalhadores do comércio. E a recondução da companheira Toninha para esse sindicato é uma demonstração de que, de fato, aquilo que a gente sonhou lá em 2000 se concretizou. Então, nós estamos aqui porque também o mandato da deputada Larissa Gaspar Estadual é um mandato comprometido com a luta dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores do comércio, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores como um todo. Então, para a gente é uma felicidade vir aqui participar de um momento como esse e demonstrar que vamos estar sempre junto ao sindicato, junto à companheira Toninha, junto a todos os trabalhadores e trabalhadores para a construção de uma sociedade humanamente emancipada. O sindicato hoje é um sindicato importante para a luta dos trabalhadores, a defesa dos direitos dos trabalhadores e ter uma mulher de luta comprometida com a causa dos comerciários é muito importante. A Toninha vem aí de uma longa história de luta, uma companheira que é também do Partido dos Trabalhadores, nós temos que, é muito importante ter essa representatividade feminina e Toninha faz um trabalho excelente na defesa e direitos dos trabalhadores do comércio. Eu quero começar falando sobre o meu papel na entidade, na entidade CDL, Câmara de Dirigentes Logísticas, que a gente defende os interesses dos lojistas, mas não por isso que a gente não pode ter uma boa harmonia com o sindicato dos comerciários, porque a gente entende que tanto o empresário precisa do colaborador, como o colaborador também precisa do empresário, do lojista. Então, é uma parceria que tem que ter uma grande harmonia para que a gente possa discutir assuntos que sejam relevantes para as duas classes. A CDL não é sindicato, é uma entidade, mas eu estou aqui presente para prestigiar principalmente nós mulheres que ocupamos um cargo de destaque e cada vez mais a gente vê e precisa ver mulheres nesses cargos, isso é de grande importância para nós, de grande relevância e quero dizer que estar aqui prestigiando a presidente do sindicato dos comerciários, Antônia Gomes, Toninha como é conhecida, é um grande prazer estar aqui. Já é meu sexto mandato agora, é um prazer enorme estar aqui, mais um mandato junto com esse meu time. É uma gratidão enorme representar essa classe trabalhadora, desde o meu primeiro mandato que eu conduzo esse sindicato junto com o Toninha e esse time. Agora está entrando mais uma turma, represento também o Estado do Ceará, que é a federação, faço parte da FETRACE, já está no meu quarto mandato também na Federação dos Trabalhadores, serviço e é um prazer enorme mais um ano aqui começando um novo mandato.